Pessoal, aqui é o Felipe Rezende Perotão, só que o canal é Felipe Perotão. Hoje eu realizei o meu sonho de conseguir um Playstation 5, é a chegada do Playstation 5. Meu pai tá abrindo, veio de Brasília e demorou muito pouco, eu não esperava isso. Veio no sábado, a gente comprou no sábado passado, eu não esperava mesmo, eu pensei que ia chegar no mês que veio. Agora, é um erro de gravação. Tá todo embalado, hein? Todo lacrado. Ah, não veio pelo correio, veio pelo correio não. Veio pela almoço. Acho que veio direto pela... É estranho. É, é, eu tô pela caixa. Nossa, meu pai do céu, é... Fala, Felipe! Ei, que é... Todo mundo tá fazendo a caixa. Ah, tá vendo? Não, que é, pai. Nossa, meu irmão, que existe aqui. Olha, olha isso! Olha, 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 olha. É o mais sonhado de todos. É, você queria. É muito bonito. É verdade. É reciproco. É o extra. Eu vou falar depois do vídeo. Peraí, tem que ter um custo de 50 reais. Tira essa casa, Felipe. É um console. Olha a parte de trás. Não, mostra depois. Olha a parte de trás. É muito macio. É muito macio. Tia, eu posso editar depois? Um, dois, três. Puxa a caixa. Ah, mais uma caixa. Mais dentro da caixa. Dentro da caixa da caixa. Calma, Elton. Que cheiro, irmão. Tem cheiro de coisa, não? É. Mas é caixa dentro da caixa. Outra caixa. Mas é? Eles estão dentro da caixa. Agora sim, agora sim. Mas sim, caixa dentro da caixa. O cabo. Cadê? Ali, ó. Olha que maneiro, cara. Olha o carro. Deixa eu abrir aqui para o meu carro. Deixa eu abrir aqui para o meu carro. Olha a caixa da caixa dentro da caixa. Olha que coisa linda, pessoal. Sabe muito bem na mão. Nossa. O que é? O seu cabo. Até que o peixe. O peixe. O peixe. É, pessoal, a gente já está aqui na parte 2 e 15. E deu um errinho aqui. Mas já vamos... Já vamos aqui. Ohhhh! Pelo amor de Deus, Bia. É por favor. Você está aparecendo. E... Ah, é mais uma caixa. É! É! Mãe!